Oi, eu estou aqui na Fazenda das Lavandas e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a minha história com a WNF. Eu conheci o Fernando e a Cristiane há 15 anos atrás, bem na época que eles estavam procurando uma fazenda para fazer a plantação de lavanda. E eu lembro que nesse dia eles falavam com tanto entusiasmo, era tão gostoso de ouvir eles contarem e falarem sobre os planos para essa fazenda, que eu fui embora para casa e nessa noite eu dormi e eu sonhei com uma plantação de lavandas. E eu lembro que eu sonhei caminhando no campo e senti o aroma das lavandas. E passaram 15 anos, eu estou aqui e realizei o meu sonho. Eu andei no campo das lavandas, eu senti o aroma, eu tive a mesma sensação que eu tive no meu sonho. Do mesmo jeito que eu usava os produtos da WNF há 15 anos atrás, hoje eu continuo usando. E para mim o melhor dos últimos tempos foi o etereoplasma. Eu fiz o tratamento com 6 ampolas e o meu cabelo realmente teve um resultado incrível. Essa é a minha história com a WNF. Qual é a sua? Qual é a sua?